Eu não quero mais saber de ti Por isso eu te peço não insista mais Tente esquecer o que passou aqui Eu sei que não dá mais pra me voltar atrás Meu bem, você fingiu gostar de mim demais E eu acreditei, sofri demais E hoje eu vivo só na solidão Meu bem, tente esquecer o que passou Você não dá pra ser o meu amor Prefiro ficar só na solidão Eu, paixão, Frank Lopes, sempre apaixonado Eu não quero mais saber de ti Por isso eu te peço não insista mais Tente esquecer o que passou aqui Eu sei que não dá mais pra me voltar atrás Meu bem, você fingiu gostar de mim demais E eu acreditei, sofri demais E hoje eu vivo só na solidão Meu bem, tente esquecer o que passou Meu bem, tente esquecer o que passou Você não dá pra ser o meu amor Prefiro ficar só na solidão Meu bem, você fingiu gostar de mim demais E eu acreditei, sofri demais E eu acreditei, sofri demais E hoje eu vivo só na solidão Meu bem, tente esquecer o que passou Você não dá pra ser o meu amor Prefiro ficar só na solidão Meu bem, tente esquecer o que passou